Música Oi amores, tudo bom com vocês? Eu tardo, mas eu não falho E hoje eu vim aqui com o tão pedido vídeo Das pulseiras de pérolas Se você não sabe do que eu tô falando Você precisa assistir este vídeo Que é o vídeo onde eu ensinei a fazer várias pulseiras Elas até estão aqui Aham, aqui estão as minhas pulseiras de pérolas Há um vídeo, alguns vídeos, na verdade é um vídeo bem antigo Eu ensinei a fazer, mas nós fizemos as pulseirinhas com o strass E vocês me pediram muito, gente Eu recebi tanto comentário, mas tanto comentário pedindo As vendidas das pulseiras de pérola Que enfim, não tem segredo Mas eu vim ensinar vocês a fazer as pulseirinhas de pérolas Eu usei, gente Eu usei um fio de pérola, tá? As pérolas já vêm assim no fiozinho Mas se você não tiver esse tipo de fio É só você pegar uma linha E passar a pérola Passar a linha pérola por pérola E amarrando que vai ficar um fio assim também Gente, é muito fácil, muito fácil Eu fiz realmente pra atender pedidos de vocês Falei que ia sair ainda esse mês E hoje, aqui no último dia do mês Aqui está o vídeo pra vocês Assiste até o final Porque no final desse vídeo Eu tenho uma mega, 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 mega novidade pra vocês Se você não quer saber como faz a pulseira Já pula pro final do vídeo Porque a novidade é joinha, viu? Então, vamos lá Fazer as pulseirinhas de pérolas, tá bom? Primeiro você começa medindo O tamanho do seu pulso Do seu punho E aí você corta exatamente Do tamanho que você precisa Agora nós temos quatro fios, ó São quatro linhas De 60 a 70 centímetros Eu sempre gosto de pôr 70 Porque daí se sobrar a gente corta Então eu tenho quatro fios E cada um desses fios tem 70 centímetros Eu junto todos Deixo eles do mesmo tamanho Igualo as pontas, ó Junto as pontas Ele fica assim Com as pontas juntinhas E essa parte aqui Nessa parte a gente vai fazer um gancho Então eu seguro aqui Passo pelo meu dedo Assim, ó E coloco aqui dentro Como se eu estivesse dando um nozinho Só que esse gancho tem que ficar bem apertadinho Então eu subo o meu nozinho Bem aqui pra cima Agora que meu ganchinho tá menorzinho, ó Eu vou pegar ele Vou pegar as pérolas que nós cortamos Colocar uma pérola bem ali na pontinha Olha E vou dar uma laçadinha Então eu pego as duas pontas E dou só uma Laçada, olha E aí eu vou lá e laço a primeira pérola Arrumo ela Pra ela ficar bem certinha aqui E pronto Tá amarrada a primeira pérola Agora eu vou virar Assim Pra que a pérola fique lá embaixo A minha primeira pérola tá pra baixo E a minha laçada tá pra cima E agora você pode pegar qualquer suporte E prender aqui Assim Essa linha eu vou passar por cima Da pérola Tem que ser uma pérola de cada vez Lá na minha pérola marrom Que é a que tá por no topo A linha que tava aqui do outro lado A linha do outro lado passa por cima dessa linha E depois por baixo das pérolas E aí a gente tem que ir ajeitando Passou por baixo das pérolas Lembra que aqui tem a cordinha Eu pego a ponta E passo por baixo da cordinha Aí eu seguro as duas pontas E vou puxando E arrumando pra laçar a primeira pérola Agora no começo é um pouquinho mais difícil pra ver Porque fica muito próximo ali da parte de cima Eu acho que agora vocês vão conseguir ver melhor Ó Pego a linha Passo por cima A linha passo por cima da pérola Essa outra linha aqui Eu passo por cima dessa linha Ó Por cima E depois eu pego a ponta Eu pego a ponta dela E passo por baixo das pérolas Depois que eu passo por baixo das pérolas Eu pego a ponta Agora eu pego a ponta E passo por dentro Aqui ó Dessa laçada Aí eu puxo Pra ajeitar ela lá na minha segunda pérola Agora nessa última pérola A gente dá um nozinho aqui Onde finalizou o ponto mesmo Agora você pode cortar essa ponta que sobrou Ou então pode deixar pra ficar como se fossem franjinhas E pra fechar a pulseira É só enroscar a última pérola Aqui no ganchinho Bom amores Vocês viram que é super fácil fazer as pulseiras de pérola Não tem segredo Foi o mesmo passo das pulseiras de strass E o resultado fica lindo Acho que essas pulseirinhas são a cara do verão Vocês não acham? Bom eu acho pelo menos Eu acho que essas pulseiras de pérola Ah até combinou com o meu look Acho que essas pulseirinhas são a cara do verão E eu usei pérolas coloridas Aqui eu usei as pérolas tradicionais Nessas aqui que eu fiz uma outra vez Eu usei as de strass Você pode ir aí brincar Com as suas pulseiras Porque é bem facinho pra fazer E linha de crochê minha filha Você acha tudo quanto é cor né Gostaram? Gostaram muito? Dei bastante gênero se vocês gostaram dessa pulseira Porque aí eu vou vir com um modelinho de fita e pérola Fica linda também Gente, mas vamos pra nossa novidade? Bom, a novidade é a seguinte Novembro É um mês muito especial pra mim Novembro eu comecei a namorar com o Daniel Novembro foi o meu noivado Novembro é o aniversário da minha mamãe E novembro é o meu aniversário Dia 24 de novembro é o meu aniversário E a novidade é o seguinte Eu já tenho esse canal há mil anos Mil anos E eu nunca comemorei muito o meu aniversário com vocês E pra comemorar o meu aniversário com vocês esse ano Eu decidi fazer em novembro o maio todo dia Se você tá assistindo esse vídeo hoje, dia 31 Mas amanhã Corre aqui no canal também Que no dia 1º de novembro Vai começar o nosso maio todo dia em novembro Todo dia vocês vão ter o ar da... Vou dar o ar da graça aqui pra vocês Com vídeos muito, muito legais Muitos vídeos de faça você mesmo Projetinhos bacaninhas Eu tenho certeza que vocês vão amar Então em novembro você tem um encontro marcado Com essa pessoa que vos fala Todo santo dia Não sei se vocês gostam muito de mim Mas tanto santo dia eu estarei aqui E é o mês do meu aniversário É um mês muito especial pra mim E eu queria passar esse mês todinho junto com vocês Por isso nós vamos ter o maio todo dia Se vocês têm sugestões de vídeos pro nosso novembro aí todo dia Deixem sugestões aqui embaixo nos comentários Que vai ser um prazer ler todas elas E fazer aquilo que for possível, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam Compartilhe aí com as amigas Que amanhã eu vejo vocês aqui no canal Nesse mesmo canal O horário eu não sei O horário porque nunca depende de mim Sempre depende do YouTube Então... Mas amanhã, minha filha, até meia-noite Sai um vídeo aqui nesse canal Então não perca Ah! Inscreva-se E acione as notificações Porque daí fica mais fácil pra você não perder nada, tá bom? Aí você já vai receber a atualizaçãozinha lá Quando o vídeo subir aí você não perde Todo dia vai ter um vídeozinho novo pra vocês E vídeos rapidinhos, eu prometo Bom, amores, é isso Esse era o recadinho Esse é o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero de coração Beijo gigante no coração de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo